Como a senhora veria uma ligação, assim, um compromisso mais sério, eu e Marina? E pensa que eu já não pensei nisso, e já não percebi isso nos seus olhos. Veria com muito agrado, vocês dois juntos, continuando aqui na fazenda, para sempre. E como a senhora acha que Marina pode ver uma coisa assim? Você, com bons olhos, você é o primo querido, o amigo de todos os momentos, já é meio caminho andado. Por que você me trouxe aqui? Me está reconhecendo? Claro que sim! A nossa floresta! Você era desse tamanho, me pegava pela mão e dizia que só entrava na floresta se eu entrasse com você. Eu tinha muito medo. E eu, como era bem mais velho do que você, entrava e ficava todo convencido pela minha falta de medo. Faz muito tempo. Dez anos. Você tinha dez e eu, dezesseis. Há muito tempo você não me convida para vir aqui? Por que hoje? Porque hoje é diferente. Olha a nossa árvore! O que se escreve nas árvores não desaparece nunca. E cresce com ela para o céu. Marina e Miguel, 1915. Foi num dia 12 de dezembro. Nós estávamos perto do Natal. Eu ganhei aquela boneca de pano. Que eu chamava de Filomena. Por causa da amiga da mamãe, lembra? Dona Filomena. Eu não gostava do nome. Mas acabou mesmo chamando Filomena. Engraçado. Eu não sei onde foi parar aquela boneca. Mas está para chegar amanhã. É a Adélia, vamos. É a Adélia. Ela disse que vinha para a festa e venho mesmo. Ah, se essa menina falta, eu não perdoo nunca mais. Falou do mesmo lugar. Não, atual, isso de carro é coisa de gentricidade. Eu acho que é o seu Pedro que ainda não aprendeu a mexer com esse automóvel. Roberto Stein? O próprio? Ele mesmo. Chega amanhã. Menina, mas é o viúvo mais fascinante do Rio de Janeiro. Você ficou mesmo noiva do meu irmão? Não, não, nada disso. Eu apenas aceitei para que ele fique... Eu não sei como dizer. Mais consolado. Com alguma esperança. É isso mesmo. Mas meu irmão leva tudo muito a sério e deve estar acreditando nesse compromisso. Até o final da semana eu me decido. Agora, Adélia, me diz uma coisa. Essa... Essa esposa a que morreu, a Alice, por que é uma mulher inesquecível? Minha querida, uma mulher inesquecível enquanto não entra outra no seu lugar? Assim é o coração dos homens. Muitos quartos, salas, corredores. E no Rio não se fala em outro homem com mais insistência do que em Roberto Stein. Você já ouviu? Domingo passado, na Candelária, ele vai na missa das 10 horas. Aliás, já ia quando a esposa estava viva. Ele estava de preto, muito discreto, bonito. De preto por quê? Um ano e ele continua de luto? E por que não? Um homem bonito de luto fica ainda mais bonito. E por que não? Tchau, tchau, tchau.